E aí eu comecei a descobrir instrumentos financeiros, estratégias financeiras, eu aprendi o que é objetivo financeiro, eu não sabia, e eu fui estudar, fui fazer isso e falei, agora eu vou trabalhar, vim para o Mississippi, comecei a montar o meu currículo e eu pensei em fazer mentorias, consultorias, ajudar as pessoas, imigrantes brasileiros principalmente, que chegam aqui sem saber gente, porque a gente não é obrigado a saber de tudo, mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de aprender. Adivinha o que aconteceu? Eu não fui para Vegas, mas eu fiquei grávida de novo. Menina, você também não para também. Qual o nome do teu marido? Daniel. Daniel, você está muito devagar nesse teu trabalho aí, vou falar com o teu patrão aí que tem que dar mais trabalho, você está com muita energia, Daniel. Aqui tem televisão, mas às vezes a gente, né, às vezes a gente não quer assistir o que está passando no Netflix. E fiquei grávida de novo e me veio aquela sensação de, quando você está num jogo de tabuleiro, você está quase no final e aí você tira aquela carta do volte cinco casas. Falei, hum, e agora? O que eu vou fazer? Estou grávida, eu já sei o que vai acontecer. Eu não vou poder ir trabalhar, não vou conseguir ter tempo, vou ter que ficar com a criança e pá, 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 pá. Falei, calma, não, Sibeli, essa linha de raciocínio está errada. Por que que você não vai poder trabalhar? Encontra alguma coisa para fazer de casa. E aí vem um negócio que tem, que influencia muito a nossa vida, que é a nossa história, né, as coisas que a gente escutava na infância, coisas que marcaram a gente, a gente nem sabe. Na minha família é assim, ó, Paulo, você começa a trabalhar por uma empresa e você vai se aposentar nessa empresa porque você é um ótimo funcionário. Ou você presta um concurso público, porque você vai ter a garantia de ter um emprego para a vida toda. Se você for muito ruim, aí você abre um negócio, porque, né, não tem capacidade para ser empregado de ninguém e nem inteligência para passar no concurso. Gente, quanto preconceito e quanta coisa errada numa frase só. Porque é justamente no meu negócio que eu consigo ganhar mais do que muitos americanos que têm um ou dois ou três empregos, a gente sabe que isso aqui é muito comum acontecer, e muito mais do que o funcionário público. E eu ainda tenho liberdade geográfica, porque eu posso fazer o que eu faço de qualquer lugar, posso ir para o Brasil e continuar trabalhando e continuar gerando dinheiro, criando renda, criando riqueza. Eu consigo ter liberdade de tempo para coordenar minha vida com os meus filhos. Eu tenho uma coisa que é incrível, eu conheço muita gente. Quando é que dentro de um escritório, dentro de uma baia, num lugar fechado, que você não vê nem o sol, porque aqui nos Estados Unidos, muito lugar não tem nem janela. Eu gosto de gente, eu gosto, eu sou do povão, eu curto, eu curto um pagode, eu curto um churrasco, eu curto marcar coisas. Não tem um pagode, não. Oi? Meu bem. Tu não tem cara de pagodeira nunca. O quê? Meu bem, eu dancei muito negrito de júnior. Tô chegando na Coab, tô pra curtir minha galera. Não é do meu tempo. Oi? Olha, você não me engana não, viu, Paulo? Porque eu ainda tô pra te dizer que você ainda arrisca um cavaquinho. Vixe, Maria! Vou botar um cavaquinho na sua mão. Meu marido assa carne, você toca o cavaquinho e eu canto. No karaokê. Aí ele vem se deportado. Gostando de pessoas, empreender foi onde eu me encontrei. Foi onde eu achei a oportunidade de administrar a minha vida pessoal, a minha vida profissional, me sentir útil. Porque aqui, quando a gente chega acompanhando o marido, a gente perde uma coisa muito importante, que é a identidade. Eu saí do Brasil, Sibeli, e eu cheguei aqui esposa do Daniel. Quem é aquela lá? É a esposa do Daniel. Aí eu tive filho. Aí eu era esposa do Daniel ou a mãe do Lourenço. E a Sibeli mesmo, ela foi ficando pequenininha assim, ó. Eu já não sabia mais o que eu era, não sabia o que eu gostava, o que eu poderia fazer. Eu achava que eu só conseguiria ter sucesso num trabalho e tal, se eu fosse trabalhar na escola do meu filho. Porque é um lugar que eu conseguiria ajustar os horários dele com os meus. E aí o mundo financeiro me abriu outras oportunidades. Oportunidades das quais eu sou muito grata. Eu tenho a oportunidade de estar aqui, por exemplo, hoje, conversando com você. Quando eu conseguiria isso num trabalho ortodoxo e formal? Muito provavelmente nunca. Eu tenho a oportunidade de dizer para as pessoas que é muito legal chegar nos Estados Unidos e morar em Orlando. Te traz muitas facilidades. Mas existem outros lugares. Existem outros estados que também recebem brasileiros muito bem. onde a gente aprende, onde a gente cresce e onde a gente descobre um monte de coisas novas que talvez em Orlando a gente não saiba. E pode ser um bom começo para todo mundo.